E eu quero já começar, já como cavaleiro do apocalipse, né? Tio Chico, ô destruidor de sonhos. Pra variar, eu vou já começar falando de mais coisas boas, né? E agora vocês vão ver, vocês aí amantes dos cromos, né? As vilvinhas da Shadow, os amantes dos antigos mobilistas, que a gente chama de carro velho, ou então moto velha, né? Aí você que gosta de cromo, você que é Zé Crominho, Zé Frizinho, Zé Crominho, você que não resiste ver uma moto velha, cromada, igual a mim. Eu também sou desse grupo, tá? Você que não resiste ver um carro com frizinho, você que não resiste, vai lá pros Marketplace, você que fica louco aí nos Marketplace, né? Só buscando cada peça aí, que você nunca vai achar na vida, aí você paga uma pequena fortuna pra uma peça da sua moto, que já foi descontinuada há 20 anos, ou seu carro foi descontinuada há quase 100 anos. Tá aqui, ó, preste atenção. Olhar digital, matéria de Roni Mancuso. Do dia 22 do 7 de 2023. Presta atenção. Cromagem em veículos pode estar com os dias contados na Europa. Pode chorar. Oh, meu Deus do céu. Ah, tenta se matar igual o Didi. Ah, 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 ah. Pois é, galera, preste atenção. Vamos lá, matéria do Olhar Digital. Substância cancerígena está no centro do problema. A cromagem em veículos está ameaçada na Europa por conta de questões de saúde. Uma proibição do uso de revestimento cromado está sendo estudada pela União Europeia para já a partir do ano que vem, ou seja, 2024. Segundo informações do jornal britânico Autocar, amplamente usado para deixar motos, carros, picapes e outros veículos com armas premium, entre aspas, A aplicação do revestimento cromado acaba liberando o cromo hexavalente, o cromo 6. De acordo com as autoridades de saúde da Europa, esse elemento é um conhecido agente cancerígeno relacionado ao câncer de pulmão, por exemplo. Continuando a matéria, a proibição pode causar impactos econômicos na Europa. As empresas de restauração e de personalização de veículos poderão sentir bastante nos bolsos com a proibição. Mas acontece que a cromagem também é realizada em outros trabalhos. Ela é amplamente aplicada em torneiras luminárias e em outros locais nas casas. O revestimento cromado também é aplicado em muitos setores da indústria, tendo como função prática, por exemplo, a proteção contra a ferrugem. Porém, a parte de risco à saúde não pode ser desconsiderada em nenhuma hipótese. As emissões aéreas do cromo 6 durante o processo de galvanização são consideradas 500 vezes mais tóxicas que o diesel. Imaginem, imaginem quem está aplicando essa josta. Ou as pessoas que trabalham na área, né? A proibição da cromagem na Europa poderá ser seguida em outras partes do mundo. Já já eu chego nesse ponto. Pera aí, calma, amiguinhos. Em maio, o Los Angeles Times informou que as autoridades da regulamentação do ar na Califórnia, Estados Unidos, votaram por eliminar gradualmente o uso do cromo 6 para fins decorativos até 2030 e para funções essenciais até 2039. Matéria aqui do Olhar Digital, do Ronnie Mancuso, do dia 22 de julho de 2023. Agora, câmera de mim, presta atenção. Vocês não têm noção de como isso vai gerar um rebuliço. E eu quero lembrá-los. Eu não sei se isso saiu no vídeo, que eu fui lá no Museu da Ronda, que eu estava com o querido Alfredo Guedes da Ronda. Quero mandar um beijo para o Alfredão. Alfredão, beijo. E eu lembro muito bem, que eu não sei se estava gravando na hora ou foi fora da gravação, e eu falei com o Alfredão. Eu disse, pô, Alfredão, uma pena, né? Porque eu mostrei para ele que eu já tive uma das motos que estava lá, né? E aí eu falei, poxa, Alfredão, que pena que os cromos de hoje não são como os de antes, né? Pô, a Ronda fabricava a moto com cromo bem mais durável e tal. E ele falou, ele foi no ponto, ele foi no ponto, ele fez chicão. A questão do cromo é que cada vez mais está sendo, a indústria está diminuindo o uso do cromo, porque ele é altamente cancerígeno. Então, a qualidade do cromo vem caindo exatamente por causa do cromo 6. Ele explicou tudo isso. O Alfredo é um cara que saca muito do mercado de motos. Ele saca muito da Ronda. E por isso que eu respeito muito o Alfredo. E ele citou exatamente isso. E isso me fez entender porquê. E eu trouxe para vocês aqui algumas vezes ao vivo. Então, esse é o momento de eu tentar explicar para vocês aqui o porquê. E até porque eu entendi isso vindo de uma pessoa que representa a Ronda Brasil. E que eu tenho muito respeito, que é o Alfredo Guedes. E o Alfredão, ele explicou exatamente isso. Eu sabia, mas eu não entendia exatamente o porquê do cromo ter essa baixa qualidade nos tempos de hoje. E quem me trouxe essa informação primeiramente foi o Alfredo. E depois eu comecei a estudar e caí nessa matéria. Mostrando que, na Europa, a utilização do cromo 6. O cromo, a cromagem, vamos chamar assim, de algumas peças. Será banida até 2039. E 2030, provavelmente, essas funções estéticas já serão banidas. E funções essenciais até 2039. A gente sabe que motocicleta não é função essencial. Então, podem esperar que, como isso vai bater na Europa, aqui no Brasil isso vai ocorrer. Por quê? Eu explico. Isso é muito simples. Promote 6. Desculpa. Promote 5 e o Euro 6. Por isso que eu falei 6. Euro 6 na Europa, Promote 5. Gente, o Brasil, a partir de 2025, ele vai estar harmonizado com a Europa, com várias leis de emissões de gases poluentes. Matiu Chico, isso não tem nada a ver com o cromo 6. Pode não ter, mas tem tudo a ver com a produção industrial e as imposições que a Europa vai colocar aqui no Brasil. Principalmente com esses acordos comerciais vindouros que o Brasil está tentando lá com a União Europeia. E, com certeza, várias regrinhas contra as questões ambientais. É a favor, na realidade. É a favor das questões ambientais. E contra a poluição, que é o caso desse tipo de produto que pode gerar câncer para as pessoas. Que, na realidade, gera câncer para as pessoas. Isso, com certeza, virá de cima para baixo. Esse é um dos fatores que... E aí fora essa questão do problema cancerígeno, mas a questão das emissões dos gases poluentes atrapalha muito o nosso mercado. Mas isso é um fator de saúde pública. Então, se isso está sendo banido da Europa, banido da Europa, isso vai chegar aqui no Brasil em breve. Então, aguardem aí vocês que gostam de motos cromadas. Eu adoro motos cromadas. Também quem gosta de carro cromado. Mas quem gosta, principalmente, de recromar, fazer o trabalho de cromagem. Eu tenho certeza que alguém de vocês aí, alguns de vocês, já devem ter conversado com as pessoas que trabalham com isso. E eu mesmo, eu tenho um pintor que eu já perguntei para ele, poxa, cara, dá para cromar? Ele falou, cara, o cromo de hoje não é aquele cromo que dura muito tempo. Ele vai durar dois, três anos e depois ele vai começar a perder. Exatamente por isso, gente. Porque esses itens mais cancerígenos, essas substâncias mais pesadas, elas têm sido cada vez menos utilizadas para a cromagem. Por isso que a cromagem, lá dos anos 80, dos anos 70, dura pra caramba. Quem tem moto velha, quem tem moto lá dos anos 70, 80, ainda tem cromo funcionando perfeito. E aí, cada vez mais, o cromo foi perdendo a durabilidade. É por isso, galera. Porque eles têm tirado cada vez mais esses produtos que são altamente cancerígenos. E aí, o cromo, ele perde o potencial dele, de durabilidade. É este o motivo, gente. É um motivo nobre, é um motivo justo. E eu achava que era por uma questão, antes de ter essa informação dada pelo Alfredão, e depois de eu ter estudado, eu achava que era uma questão de obsolescência programada. Que a indústria, ela gerava isso, o cromo de menor durabilidade, exatamente pra poder girar mais peças, ou pra você ter que recromar, enfim, eu achava que era isso. Mas não, gente. É uma questão de saúde pública. É uma questão de ser um produto altamente cancerígeno. Então, tá aí a resposta. Eu tô garantindo a vocês, não tem nada de obsolescência programada, e sim de saúde pública. É o cromo 6. Essa substância é altamente cancerígena. Então, quem tiver pra fazer cromo, então aproveita, tá, amiguinho? Porque daqui pra poucos anos, esse vai ser um produto escasso, muito difícil, ou a indústria terá que se reinventar. E eu acho que é esse o caminho. A indústria vai ter que buscar outros materiais. Eu não acho que o cromo vai acabar, tá? O cromo, entre aspas, tá, gente? O cromo, né? Aquele efeito cromo. Eu preciso até deixar claro. Não acredito que o efeito cromo, ele acabe. Mas eu acho que esse tipo de cromo, que a gente conhecia desde sempre, ele vai acabar. Então, eu acho que a indústria, ela vai gerar substâncias similares, que vão dar o efeito do cromo, mas com certeza vai ser um cromo completamente diferente. Posso até dizer que pode ser até melhor, tá? Mas até hoje eu não vi nada do tipo melhor. Mas a indústria eu acho que vai se adequar. E aí, eu quero fazer mais uma reflexão com vocês. Vocês perceberam cada vez mais a indústria das motocicletas trabalhando com fosco, com aço escovado, com preto fosco, cores foscas. Vocês prestaram atenção? Muitas motocicletas, principalmente motos da Harley, começaram, a Harley começou a trabalhar, a Harley que trabalha sempre com muito cromo, começou a diminuir o cromo em alguns modelos, na maioria dos modelos mais atuais, e eles começaram a trabalhar mais com cores foscas, com aço escovado. Muitas marcas, a exemplo da Royal, agora com a Super Meteora, sempre trabalhando com muito aço escovado, com cores foscas, e as pinturas foscas nas motos que deveriam, então, em tese, ter mais cromo. Então, por isso que muitas marcas estão optando pelo fosco, pinturas foscas e o aço escovado, por causa dessa situação. Então, eu quero deixar claro para vocês que isso é uma crítica também à indústria, que utilizou um produto tão perigoso, e também para a gente poder entender do porquê das coisas. Não é uma defesa que eu estou fazendo aqui, eu não acho que tem que usar um produto cancerígeno, acho que a indústria vai tentar se reinventar, utilizando produtos que dêem um acabamento similar ao cromo, mas aí fica o porquê do cromo de antigamente ele ter mais durabilidade do que o cromo de hoje. Então, você aí que tem um veículo antigo, para não machucar o coração da galera que tem veículo antigo, não vou chamar de veículo velho, mas é velho, mas você que tem uma moto velha, antiga, você que tem um carro velho, antigo, você que é antigo mobilista, carro, moto, aproveita logo, porque a partir de 2030 não teremos mais do cromo que tinha antes, até porque o cromo de hoje não é o mesmo de antes. o cromo de hoje,